Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal House2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como colocar o selo de segurança no rodapé do e-commerce. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou com o meu painel. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e nós vamos vir na opção chamada aparência. Então basta clicar, e ao clicar será aberto a página de temas. E a configuração que nós vamos fazer nesse vídeo vai ser no tema Astra. Então o que eu vou estar utilizando aqui é por tema Astra, caso do seu lado você utilize outro tema. O jeito de fazer a configuração pode ser um pouco diferente, pois cada tema pode mudar. Mas então aqui nesse caso vamos utilizar o tema Astra de exemplo. Nós iremos então no tema no lado da direita e clicar em personalizar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema. E o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até abaixo na opção escrito CSS Adicional. Vamos clicar. E aqui então vai ter a página pra gente poder adicionar um CSS ao nosso site WordPress. E tudo que for feito aqui, o CSS é aquele arquivo pra modificar o estilo do nosso site. E tudo que for feito aqui vai ser válido para todas as páginas do nosso site. E em seguida iremos acessar o site do host2b.net. O link dessa página já está aí na descrição. Onde aqui vai ter o código do selo de segurança para o rodapé. Então você vai acessar essa página. Aqui vai ter a opção do script e basta clicar no botão clique aqui para copiar o script. Vamos clicar. E após clicar você vai voltar no seu WordPress. E no campo de CSS Adicional, basta você dar um CTRL V para colar. E após você colar, podemos descer até o nosso rodapé. E aqui então o selo vai ser adicionado depois do rodapé. Então vai ter o rodapé, vai ter os direitos autorais. E depois vai ficar o nosso selo de segurança. E com isso após você adicionar um selo, basta salvar alteração. Então para salvar alteração, basta vir no lado da esquerda superior e clicar no botão publicar. Prontinho, com isso a alteração já foi salva com sucesso. Se você acessar o seu site e ir até o rodapé, vai ter o selo corretamente conforme você configurou aqui no WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.